Fala aí galera, beleza? Cadu Gaming na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim fazer um box pra vocês do meu novo mouse, né, que eu comprei agora na Black Friday, né, eu vou fazer um box que eu abri com vocês aí do zero, que é o Logitech G402, né, eu queria muito ter esse mouse aqui, ele tava bem barato na Black Friday, aí eu peguei, eu acabei comprando ele, né, apesar de eu ter meu V30 que é muito bom, cara, mas eu também acabei comprando o G402, vou tá fazendo um box pra vocês aqui, mostrar a diferença entre um e o outro, depois eu vou fazer um vídeo review, vou usar ele durante uma semana ou duas, depois eu vou fazer um comparativo com ele com o V30, viu, pra ver qual que é os dois é melhor, então não tem como eu fazer uma análise comparando um ou outro, etc, etc, entendeu? O V30 é um mouse muito bom, tem um sensor muito bom, ele é muito barato, é o melhor custo-benefício atualmente, né, na casa do sem conta aí, sem dúvida, o V30 é o melhor mouse custo-benefício. Mas esse aqui também tava R$100, cara, eu paguei R$100,00, e então eu acabei comprando ele, porque ele é bem carinho mesmo, então tava bem barato na Black Friday, aí eu acabei comprando ele. Vamos lá, vou abrir aqui pra vocês verem aqui, tirar ele aqui de dentro. Caixinha, vem o manualzinho dele, ó. Aqui. Logitech, cartãozinho. Vem mais papel. E aqui tá o mouse, galera. Algumas coisas, assim, de inicial, vou comentar com vocês, peso, diferença com o V30, assim, de peso, alguma coisa, ou tamanho, assim, como que ele é. Galera, eu achava que esse mouse era muito mais pesado, cara. Já te peguei aqui na mão, vi que ele não é tão pesado, cara, e isso pra mim vai ser muito bom. Eu achava que pelo tamanho que eu via ele, ele fosse muito grande, cara. Uma das coisas que eu já não tô gostando é o tamanho do fio. Vamos ver, deixa eu soltar aqui. O fio tá bem... Tá bem coisado aqui, ó. A ponta dele não é, igual do V30, né, é gold plate. O V30 é gold plate. Então esse fato aí já perde, né, pro... Pro V30, né. É uma das coisas, cara, que eu prefiro muito no mouse, é uma coisa meio particular de cada um, galera. Tá aqui o mouse, viu, vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Vou mostrar ele aqui por trás, aqui, pra vocês verem. Deixa a câmera vai focar. Ah, foca. Galera, ele é um mouse muito bonito, não é muito pesado, ele é levinho. Ele é mais leve que o V30, galera. Quem tem o V30 vai entender. Achar pelo tamanho dele, ele fosse... É... Mais pesado. Aqui, galera, o scroll aqui, ó. É muito bom, entendeu? A rodinha aqui é muito boa. Aqui, ó. Não tá fazendo um leve barulhinho, ó. Mas é normal isso aí, né. Os botão dos cliques laterais aqui, ele é muito bom pra FPS, né. Os cliques são bem gostoso, ó. Tem outro clique aqui também, é bem gostosinho. Tem mais dois aqui, são cinco botão extra, né. Não sei como faz pra apertar aqui, cara. Acho que é assim, né. Ah, sim. É, aperta aqui assim. Isso que é um mouse focado pra FPS, né, cara. Quando eu jogo MMO, eu não sei o que vai virar. Comprei porque ele tava muito barato, cara. Eu comprei que tava muito barato mesmo. Eu achava que o mouse era muito mais pesado, cara. O mouse tem o peso ideal, cara. Na mão, se for, minha mão não é muito grande, galera, ó. Ele encaixou na minha mão perfeitamente, ó. Eu tenho a pegada meio, 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 meio clown e meio palme, cara. Não chega nem a ser nenhuma nem outra. Eu sou meio esquisito. Sei lá, cara. Eu pego o mouse mais ou menos assim, entendeu, ó. A menos que eu seguro assim, então vai ver que eu tô por aqui. Ele, ele, ele é, ele é focado pra quem tem a pegada palme, né. Vocês podem ver aqui, ó. Ele encaixa perfeitamente quem tem a pegada palme, ó. Então, ele é muito bom nesse, nesse, nesse quesito aí, ó. Comparado com ele com o V30, galera, ó. O tamanho, não sei se tem uma noção. Deixa eu pegar e pular aqui direitinho. Olha, ele é bem maior que o V30 e ele é, parece que ele é mais leve, cara. Dá pra vocês verem, ó. Ele tem um software também muito bom da Logitech. Logitech na parte de software é muito foda mesmo. Cara, eu vou usar ele porque o, o que me incomoda no V30 é o cabo nylon, cara. Eu não gosto do cabo nylon. Apesar de ele ser mais duradouro, ele é muito grosso, cara. Então, acaba me atrapalhando. E eu comprei mais Logitech pelo preço, né, claro. E também pelo cabo, você tem, você não sente que o cabo é pesado demais, assim, né. Então, é uma coisa bem particular. Pode ser bobeira, mas é, é, é um particular meu aí, cara. Então, cada um tem uma, um jeito de pensar, né. Então, tá aí, galera. Uma coisa muito boa. Depois eu vou fazer um review pra galera que acompanha o canal. Se inscreve aí, que depois eu vou fazer um comparativo de sensor, precisão, que é o mais importante, galera. Quer mais saber, né, sobre a diferença do mouse pro outro. Mas, eu tô surpreendido porque ele é bem levinho, cara. Bem levinho mesmo. E é um dos melhores mouses aí do, é, que tem, né. Um dos melhores, né. O melhor, né. Um dos melhores aí, cara. Então, é, acho que o G502 é um, acho que é um dos melhores, né. Esse aqui, ele é o, não sei se, ó, os cliques são muito bons, galera. Depois eu vou configurar ele, eu vou fazer um vídeo mostrando a confuração dele. Tudo certinho. Mas, ó, a pegada eu adorei, cara. Eu que não tenho a pegada palma incompleta, minha mão não chega a ser palma incompleta. Mas, pra quem tem a pegada palma incompleta, vai amar esse mouse, cara. Pra quem tem a pegada meio claw assim, ó, eu pego assim, cara. A minha é mais ou menos assim. Olha lá, ó. É, fica legal também, cara. Não fica ruim, não, ó. Os cliques aqui são bem, bem gostosos. Você sente um clique bate e volta. Muito gostoso. Aqui, ó. Muito legal mesmo, galera, ó. Mouse muito lindo, velho. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí. E não esqueça aí de avaliar e comentar com esse comentário. É sempre importante. Se gostar do trabalho, se inscreva aí, beleza? Agradeço isso aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E fui.